Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estão nos assistindo nesse domingão. E hoje é o primeiro dia da semana. Muitas pessoas acham que o primeiro dia da semana é a segunda-feira, mas não. O certo é o domingo. E hoje, como o primeiro dia da semana, nós já trabalhamos. É o nosso primeiro dia de trabalho. Então, vem com a gente. Tá começando mais um vídeo aqui na base de Vila Malha. Vim cá tomar um banhinho. Mas a gente acaba de tomar banho e o calor tá tão forte, tão forte, que a gente acaba de tomar banho e já tá todo transpirado. Ai, ai. Ainda bem que agora tá um ventinho. Durante o dia, com esse calor, venta um bocadinho. Então, isso também ajuda aqui um pouco. Mas, durante a noite foi um bocado complicado pra conseguir dormir, porque durante a noite tava parado o tempo. Então, foi um bocadinho complicado. E aqui estamos nós. Dá uma viradinha aqui pra mostrar. Aqui um colega encostado no cais. Tem ali uns caminhões à espera para descarregar ou carregar. E vamos nós aqui encontrar com a Pri e voltar lá pro caminhão pra nós seguirmos viagem. E nós vamos agora, né? Completamos a pausa e vamos descer até o destino que é Valência. Nós estamos na Cataluña e vamos para a região de Valência. E é isso aí, ó. Barulho de motores de frio todos a trabalhar. Tudo a trabalhar. Vamos ver onde que é a Pri. Se a Pri já tá despachadinha. Porque ela veio tomar banho também. Só que o banho é... As mulheres é de um lado e os homens é do outro. E ali está a Pri, ó. Já tomadinha a banho também. Já tomadinha os banhos, né? Já fresquinhos. É, fresquinho de banho tomado, né? Porque... Ah, então. Porque a noite toda a gente transpira muito, né? Muito calor. Então agora tomar o banho a gente já fica renovado. Exatamente. E vamos pra dentro do caminhão pro ar-condicionado. Porque tá quente, né? Pois é. Tá muito sol. Vamos seguir. Tem que tomar cuidado. Tomar bastante água. Hidratar bastante. Passar protetor solar. Porque esse sol tá castigando, gente. É perigoso. Estamos na campa. Já chegando. Ó. O pessoal com a frente aberta pra ventilar. Aqui já está tudo completo. E o parque... Vou sair aqui na rua pra mostrar pra vocês como é que isso está. Já... Hoje é domingo. Já tem algumas vagas. Ainda tem algumas vagas, né? Mas já tá tudo praticamente lotado. Um 360 aqui pra vocês, ó. Muita gente. Ainda tem algumas vaguinhas, como já foi dito. Mas... Domingão, né? Ontem ainda tinha bastante vaga, que era sábado. O pessoal tava ainda vindo a caminho, né? Hoje já está completando, né? Aqui o parque. E tá bastante quente. E o nosso descanso acabou. Vamos rodar um pouquinho mais para baixo. Porque o nosso destino final não é aqui em Vila Malha. E sim, Valência. O Ariel que vai no jet. Do Brutus. Andar um pouquinho pra baixo, né, Ariel? Nesse calorzão. Será que lá embaixo tá mais quentinho? Então, provavelmente esteja, né? Ou tá mais fresquinho. Mas a gente tem que andar pra baixo, né? Tem que descer mais um bocadinho. Então... Olha. Fazer o quê? Nossa pausa. Acabou. Vamos trabalhar. Mas é bom. Vamos andar assim. Amanhã a gente já... A primeira hora a gente descarrega. E já tá disponível pra... Pra carregar e voltar a subir pra mais uma viagem. Exatamente. E aqui está. Mais um pouquinho da campa. Pra vocês verem. Pessoal tudo em pausa. Alguns ficam do lado de fora, porque não aguentam ficar dentro do caminhão com esse calorzão. Aqui não dá pra sair nessa posição que nós estamos. Tem que fazer uma manobrinha aqui para sair do portão. E aí... Tem que ver se... E assim, saímos da Campa, vamos começar a rodar, sentido sul, sentido Valência. Logo aí na frente, do lado direito, tem a base da Primafrio de Vila Malha, que é onde ficam as mercadorias, onde fica o escritório aqui de Vila Malha. Onde tomamos o nosso duche. É uma caminhadinha mais ou menos, né? Pra vir, pra tomar banho. Ah, mas é saudável, né? O motorista tem uma vida tão sedentária. Ah, mas eu não falo pelo caminhar, eu falo pelo calor, né? A gente acaba de tomar banho, até chegar no caminhão já tá todo transpirado, tá todo cheio do calor novamente. E ainda que hoje tá mais fresco, hoje tá 34 graus, meio-dia e 10 da tarde. Já começa a refrescar, né? Porque já deu aquele pico de calor. Esperamos, né? Esperamos, né? Pois é. Esperamos que já tenha dado o pico de calor e agora comece a arrefecer. Gente, o céu, gente! Não tem uma nuvenzinha sequer. Uma nuvenzinha, pra contar a história. É o bom que está ventando um pouquinho. É isso, já ajuda. Aqui a bandeira, dá pra vocês repararem que está ventando um bocadinho. Temos aqui em torrente, se você estiver passando pela A7 ou subindo ou descendo e tenha um tempinho pra parar. Desenvolvise também, né? Comprar alguma coisa ou passar num fast food. Até nos domingos são abertos tanto fast food como alguns supermercados. Aqui tem três. Um deles é aberto no domingo. Vamos dar uma voltinha pra vocês conferirem. Ai, eu quero sombra. Ai, aqui. Vem pra sombra. E, meu Deus do céu, tô no meio da rua aqui, ó, pessoal. Porque o sol tá demais. Então é assim, ó. Do lado de lá tem as bombas de combustível. E tem os lugares que dá pra parar o caminhão na parte de trás. Tem dois supermercados aqui. Exatamente. E virando, 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 virando. Olha aqui, ó. Aberto aos domingos. Então, isso ajuda. Aqui na Espanha é raro o lugar que esteja aberto em domingo. Então, quando a gente encontra um lugar aberto, ajuda bastante, né, Pri? Exatamente. Às vezes você tá precisando de alguma fruta, alguma coisa, alguma salada. Agora, com o calor, essas coisas amadurecem muito rápido. Você tem que comprar com mais frequência. E aqui nós estamos na frente do supermercado e encontramos, olha aquilo, pessoal. Sabe o que é? Aquilo são pastores com ovelhas. São carros, caminhões, tudo aqui, ó. Tem lá o Decathlon. Tem ali o supermercado Família. Tem aqui o Consume. Daí tem duas bombas de combustível. Uma da Repsol, uma da Shell. Tem restaurante. Tudo assim, ó. Com movimentos. Um gramado bonito, por sinal. E daí os pastores vêm com as ovelhas pra pastar aqui nesse gramado, ó. Olha. E é isso aí. E ali a Pri, ó. Tá com pressa. Nem tá me esperando. Enquanto eu tava ali gravando as ovelhinhas, ela já acelerou o passo. Vamos lá dentro do supermercado, comprar ali umas verduras, umas frutas. Que isso ajuda bastante agora com o verão. É coisinha fresca que desenrasca. E é isso. Compramos nossas coisinhas. Estamos cansados, ó. Tô até transpirando. Muitas promoções nesse Audi. Exatamente. Bastante coisas diferentes. Agora é verão. Tinha bastante coisas também, assim, pra camping. Pra verão mesmo, pra praia. Coisas assim desse tipo. E frutas e verduras também aproveitamos a comprar. Tava tudo muito bom preço. Pois é. Porque daí a gente já tem umas verdurazinhas. Já tem ali umas coisinhas pra gente poder jantar, né. Uma coisinha fresquinha. Levezinha. E é isso aí. E assim, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Vai lá. Se inscreva. Dá o seu like. Compartilha nas redes sociais. Aciona o sininho. O que mais tem que fazer, Pri? E também manda lá uma mensagem pra gente. Exatamente. Interagindo pra que o YouTube entenda que você está realmente gostando dos nossos vídeos. Entendeu? E envia os nossos vídeos pra você. Exatamente. Então até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana, ó. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.